Segundo o jornalista, Inter tem um plano inacreditável para Edenilson e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Já compartilhando minha tela com vocês, é exatamente isso, a situação de Edenilson, que ficou complicadíssima, eu diria insustentável depois da eliminação na Copa Sul-Americana, a ponto da diretoria se colocar à disposição para negociar o atleta. Mesmo assim, a tendência é que o volante permaneça no Clube do Povo até o final do ano. Inclusive, a diretoria estuda formas de utilizar o atleta. E olha essa, segundo o jornalista Leonardo Oliveira, em sua coluna na Gaúcha Zero Hora, a ideia da diretoria é colocar o Edenilson em campo somente nos jogos fora de casa, exatamente, para não ter, digamos, aquele clima com a torcida. Vale lembrar que o Edenilson ficou fora do jogo com o Fluminense no último domingo com desconforto muscular, mas a tendência é que ele volte contra o Havaí na ressacada, jogo que está marcado para esta segunda. Vamos ficar de olho e, é claro, vamos acompanhar aí os próximos dias na situação do Edenilson, que eu volto a dizer, ficou muito complicada. E é claro que qualquer novidade você ficará sabendo tanto aqui no nosso canal e também no nosso site, o portaldocolorado.com.br, e também nas nossas redes sociais. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e, é claro, deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma.